Bom dia, meus caros membros! Sou eu, DanielSVS Agora, de volta no nosso querido Brasil Olha, eu viajei pros Estados Unidos esse julho Já faz tipo um mês que eu voltei, na verdade Eu vou trazer um pouquinho pra fazer isso Olha, foi uma experiência legal Eu comprei um Google Pixel Não, espera, esse não é o Google Pixel Tá, talvez eu tenha perdido o Google Pixel Bom, vai ter um vídeo específico do Google Pixel daqui... tempos Mas olha, foi uma experiência legal nos Estados Unidos Pra começar, eu comprei essa lente que estou usando agora Você consegue ver o desfoque bonito de fundo E o fato que a imagem não está destruída porque, tipo Não tem um mínimo de luz Lente nova, aí eu só tenho que Considerar o fato que a minha câmera não grava tão bem Mas aí se eu comprar uma câmera nova Eu vou ter que ter uma plataforma de lente nova E eu vou comprar uma adaptadora ou vender essa lente De qualquer jeito, a marca da lente é Sigma Eu só gostei disso mesmo Mas é isso, olha, Nova York Nova York é um monte de paulistas, tá? Essa é a minha experiência Você não vê nada de verde Tipo, não tem uma unidade de planta Só no Central Park Não tem uma unidade de árvore Nada A não ser se seja maconha Essa é a única coisa verde que eu tenho Olha, Nova York Como para alguém de São Paulo, tá? Só parecia normal Mais ou menos Tipo, Manhattan é muito denso O que é só bizarro Mas meio que bonito também Eu passei em muitas lojas Olha, B&H for O Video Onde eu comprei essa lente Nossa, aquilo é tipo Paraíso Você entra e a primeira coisa que tem É a sessão de câmeras de cinema Você entra e tem uma mesa Com tipo 20 câmeras de cinema Conectadas e ligadas para você testar Eles só tem tipo lá umas Black Magic Sabe umas Red Tipo, só ali Para você ver Aquela loja era simplesmente insana Bizarro Eu não tive tanto tempo quanto eu gostaria de ter Eu poderia ficar lá tipo umas 3 semanas talvez Eu tive só uma hora, quem sabe Também porque meu objetivo era só comprar essa lente Eu fui no setor de usados no andar de cima Que aliás, setor de usados também é bizarro Eu nunca tinha visto uma Hasselblad Ou uma Laika Olha, se você for para Nova York Passa por lá, tá? É absoluto paraíso de câmeras Nova York também tem um sistema engraçado Em que tipo, as ruas não são nomeadas Elas tem números Então se eu estou tipo na primeira rua E aí tem a segunda rua E a terceira rua E aí, tipo, a 23ª rua E aí as avenidas, que são as outras direções Também são só numeradas, assim 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª É simples Tipo, é muito chato Mas se eu quisesse chegar no meu hotel, eu conseguia muito fácil A única rua que não segue isso Eu acho que é a única rua É a Broadway Ela é torta, ela só passa, tipo Então, eu sabia que se eu estivesse perdido É só seguir a Broadway até 54, eu acho E aí, pronto, eu cheguei no meu hotel Era isso Muito prático Mas muito chato, ao mesmo tempo Tipo, eu gosto, sabe, de São Paulo De suas ruas tortas Tipo, olha o Pacaembu Só olha aquilo Sabe, é legal os nomezinhos de ruas Entende? Às vezes eu tava saindo de uma feira de antiguidades Eu olho o nome da rua Rua dos Alemães Aí você olha a rua paralela Rua dos Holandeses E você olha a rua do lado Rua dos Franceses Eu não sabia que isso era algo Eu só achei muito engraçado Eu abri o Google Maps pra pedir um Uber pra casa E só tem, tipo 10 países ali Realmente vai se perceber que só, tipo, tem história aquilo, sabe? Tipo, deve ter sentido algum holandês Que ficou ali Eu acho Mas se você vai pra Nova York É tipo Rua 43 É prático Só não é divertido Bom, obviamente em Nova York tem muitas coisas Eu tirei umas fotos de vistas bonitas Eu usei muito a minha Cybershot Camerazinha Antes de eu pegar o celular novo Eu ainda gosto dessa Biscot Pra ser bem honesto Eu nunca tinha tirado tantas fotos em um único dia Eu... Foram... Foram 600 Olha, total eu acho que eu tenho mais de 1300 fotos dessa viagem Eu não sei como eu vou armazenar isso Pra ser bem honesto É tipo, 30 gigas Bom, depois de Nova York Foi Washington DC Olha, eu vi lá Os prédios famosos Sabe? Onde o cara lá mora O tal do João O João Biden Esse aí Washington DC É engraçado Para começar O centro tem um monte de prédio histórico E clássico E bonito Muita polícia Eu não sei porquê Eu acho que algo tava acontecendo Por causa das eleições Eu só sei que a gente foi avisado Que ia ter muita mais polícia do que normal Mas que isso não deveria mudar muito Obviamente havia um monte de museu E sei lá o que Eles tem uma infraestrutura boa Foi interessante Olha, Nova York foi caótico Washington era um pouquinho mais calmo E uma coisa bizarra de Washington é Você não pode estacionar um carro Não, tipo, não tem como Então, a gente tava num hotel Que era numa área de casas Aquela área Todas Todo lugar na rua pra estacionar Tem um limite de duas horas Porque Todas as ruas Tipo Num raio gigantesco assim São assim Você pode estacionar o carro De graça De graça Você pode Por duas horas E aí você tem que estacionar o carro A não ser que seja de noite Aí você pode E mesmo se você estiver pagando Pra estacionar o carro Tem um limite de três horas Você não pode estacionar um carro Tipo Se fosse isso em São Paulo Ok A gente tem zona azul aqui Mas é os Estados Unidos Você precisa de um carro Washington até tem um sistema de metrô e tudo Que a gente acabou não usando Porque a gente tinha o carro Porque a gente pegou Nova York Pra Washington de carro E depois disso Eu fui sozinho Para Indiana Fazer um curso de uma semana Isso foi interessante Porque por mais que eu tava falando inglês Em Nova York Washington Era tipo Sabe com a minha família Obviamente eu falo português Passando uma semana sozinho Eu falei só inglês Tem uma diferença tão grande Entre você aprender um idioma E tipo realmente usar ele Geralmente Um mês De Estados Unidos Você aprende mais do que um ano no Brasil Talvez nem um mês É só usar o idioma Sabe Você fica mais comum Com o vocabulário E o jeito que você fala As palavras Sabe As fonéticas Você realmente fica mais confortável Com o idioma Eu esquecia Que eu tava falando um segundo idioma É só Inglês E é isso E só teve uma unidade de vez Em que eu falei português sem querer Uma vez Olha Indiana foi uma baita experiência Bem Absoluto meio do nada Era uma cidade de tipo 3 mil pessoas Nem era uma cidade Era uma town De tipo 3 mil pessoas Comparado a São Paulo Em que você tem umas 100 mil pessoas Por bairro Foi uma experiência interessante Pra dizer o mínimo Obviamente eu fiquei brincando Com o meu pixel novo Tá Tipo Você pega um celular novo Você tem uma câmera bonita É isso que vai fazer O pixel inteiro O foco dele é câmera Ele é famoso pela câmera Eu tirei muita foto Eu tirei Eu tirei tanta foto Olha Foram tipo 600 fotos Primeiro dia De celular A CyberShot Também sofreu com isso Muito Acabei de pensar Eu adicionei mil cliques Na minha CyberShot Em tipo Uma semana Olha Olha a barrinha Do meu Google Fotos Tá assim todos os meses Tem esses pontinhos pequenos Olha Julio Julio É gigantesco Uma coisa que eu não esperava ver É que tipo Bom Obviamente As áreas turistas Tinha muita gente com câmeras Mas eram câmeras chiques Eu vi tipo A7 Mark IV Fujifilm X100 Eu não tava esperando ver esses trecos não Obviamente na Bionate tinha Tudo Mas Realmente eu vi as pessoas na rua Com uns negócios assim Eu só fico tipo Quão fácil Eu só tipo Passar a mão muito rápido Tipo Pensa comigo Ó Você pega uma faca Quando a pessoa não tá olhando Ela tá de costas Você corta muito rápido Sabe A cordinha que você segura no pescoço A câmera E você só puxa E só chup E corre Porque a pessoa tá literal Vestindo Tipo Quinze mil reais No pescoço Eu deveria parar de pensar Em como eu iria saltar pessoas Eu acho que não é saudável É Uma coisa que eu acho interessante Não tem muito Sabe Tipo Coisas exclusivas De lá Olha Eu queria comprar um presente Pra minha namorada Eu não achava nada Porque Nova York O que você vai achar Você vai achar aquelas Aquelas canecas Com tipo I love New York Não Eu sou muito brega Agora O que eu não tava esperando É que Meu voo de volta Ia ser um tanto complicado Sabe Teve tudo O negócio da CrowdStrike Sabe Os sistemas da Microsoft Só morreu E um monte de computadores Desligaram Teve inúmeros de emergência Que foram funcionar Teve sistemas de hospitais Que foram funcionar E mais notavelmente Quase todos os aeroportos Pararam de funcionar Meu voo foi um dia depois disso Olha Eu peguei uma conexão E o tempo de conexão Era tipo 6 horas Sabe Eu pegava o primeiro voo Tinha 6 horas E aí pegava o segundo voo De boas A gente pegou Das duas opções de voo Que a gente tinha A gente pegou O que tinha mais tempo de conexão Sabe Pra eu conseguir me achar E é Aí eu chego no aeroporto Um tanto cedo Mas tudo bem Eu chego no aeroporto Pra voltar pra casa Eu tô esperando E aparece uma notificação No meu celular Seu voo foi atrasado Ok Aí aparece outra notificação No seu celular Seu voo foi atrasado De novo Ok Foi atrasado 5 vezes Olha Eu já tava Eu já tava suando frio Porque esse mesmo voo Tipo é um voo que acontece Todos os dias Porque é um voo É um voo nacional Sabe Ele foi Ele foi cancelado no dia anterior Depois de alguns atrasos Eu já tava vendo Qual hotel que eu ia Sabe Ficar Olha Depois de 3 horas de atrasos Que na verdade foi menos Que eu esperava Eu entrei No meu voo E foi Ok E aí chegando no aeroporto de Atlanta Meu Deus Que era o porto bizarro Tá pra começar Atlanta é gigantesco Ele tem 200 gates É gigantesco Você pega o metrô Dentro dele Pra ir entre os Tipo 6 setores diferentes Inclusive eu tava Eu tava Já no meu gate Bonitinho E aí Eles mudaram O gate E só não me avisaram Eu não recebi notificação Geralmente recebe E era em outro setor Completamente Então eu tive que pegar o metrô De novo Tinha uma máquina De venda De Google Pixel Era uma vending machine De apenas Google Você coloca seu cartão ali E você pode comprar um celular Ou um tablet Ou uma capinha Ou um carregador E era Google Era da Google Era tipo você Que bizarro Que belo Magnífico E ali tava mais barato De quando eu comprei meu celular Que foi meio triste Mas tudo bem Eu quase comprei uma capinha Porque eu não achei uma capinha Mas a 30 dólares numa capinha É meio Complicado né Bom O voo de volta depois de Atlanta Foi ok Eu dormi Eu só dormi Bom Podia ter sido pior Porque o voo de volta Da minha namorada de Tóquio A conexão dela era tipo 10 da noite Atrasaram pra 10 da manhã Do dia seguinte Não Não parece ter sido Uma experiência muito divertida Bom É isso Tchau Tchau meus caros Até próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo do Google Pixel Esse aqui tá mais longo do que eu esperava Bom De qualquer jeito Tchau 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 tchau